O diferencial do meu produto são vários. Primeiro, nós temos marca, marca forte, nas diversas linhas de produtos que a gente atua, seja em coparia, seja na área de produtos para cozinha e forno, produtos para armazenagem ou produtos para embalagem de vidro. Segundo, a nossa tecnologia própria, desenvolvida internamente, é um setor de tecnologia própria. Terceiro, importante e fundamental, é a qualidade e o carinho com que cada um dos nossos colaboradores se dedica a fazer o melhor produto possível com os ativos que a gente tem.